Eu vou tocar meu forró Todo mundo dança, vai rochando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Lance um minutinho, esse meu shot sem ligado Já curtiu esse pancadão Fica na memória e não vai sair mais não E nem swing da guitarra, nunca é pra ver solta a voz Quem quiser que te venha pro show do forró Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu tolo com esse meu forró Todo mundo dança, vai rochando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Eu dança e me lute nesse meu shot Eu sou um gado Já curtiu esse copadão Fica na memória e não vai sair marrão E no seu ringue da guitarra Me luta pra mim solta a voz Quem quiser curtir, venha rochando o forró Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a porta Mas o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Programa Quernal Avento Sexta Feita Show Vem aqui pra participação da...